Como aqui a base da alimentação é a silagem, tendo uma silagem de qualidade, provado que é uma silagem de qualidade, fica melhor para vencer esses obstáculos do climático. A gente até então não conhecia esse milho da Amore. Plantamos um ano, deu super bem, e de lá para cá deve fazer uns 5 ou 6 anos que a gente está plantando. É uma variedade que se adaptou bem à nossa região, à nossa localidade. A primeira coisa que a gente vê é que ele se desenvolve super rápido, super bem, desenvolvimento bem, ele se adapta a qualquer tipo de solo. É um milho bom de moer, o grão é mole, a cana dele é macia para ser moer, ele tem um período de corte dele, ele se apronta para a silagem. A cana tem muitos milhos que a gente vai moer, ele se esfarela, se esfiapa, esse ali não, ele se corta bem, a vaca come bem. Nós fizemos uns testes com outra variedade de milho ali, feito na hora, as vacas refugaram. Fomos lá e cortamos desse da Amore, outro chama ali, colocamos no coxa, só que limparam o coxa. E a gente vê que até elas selecionaram aquele produto lá, parece que para elas, elas ingeriram melhor.